Não creio, cara. Olha o jacu. Gigante, cara. Ó, lá em cima lá o jacu. Meu Deus. Vai lá. Gigante, jacu. Esse é grande, família. Não dá pra ver na filmagem aí, mas... Vai lá. Tá quase dobrando a copa da árvore. Tá louco, velho. Marcio, por que que tu não atira então? A oportunidade é essa? Nunca tive... A oportunidade... A lá você foi, ó. Nunca tive a oportunidade de atirar no jacu. Mesmo. Contei. 24 passos. Essa árvore aqui deve ter uns... 12, 13 de altura. Dava pra ter atirado? Dava. Ia ser fácil fazer o abate? Ia. Ah, Marcio, mas tu tava em pé sem apoio. Tu não atira com a Pantera. Verdade, com a Pantera eu não consigo atirar em pé sem apoio. Mas esse jacu ali, ó, que tava... Monstro. Ia ir pro sal. Olha quem. Rapaz. Tá, mas por que que tu não quis atirar, Marcio? Porque assim, família, ó, é uma coisa que eu sempre aprendi. Mesmo antes de pensar em caçar, né? Entendeu? Deus sempre dá em dobro. Deus sempre dá em dobro. Quando eu saio pra dar essas voltas, assim, que não é pra caçar, sempre vem alguma coisa. E eu nunca quis quebrar essa regra. Tô saindo pra dar uma volta e se aparecer eu vou lá e faço a caçada. Não. Quando é pra caçar, eu vou pra caçar. Quando é pra mim dar uma volta, eu vou dar uma volta. Foi tentador, deu uma tentação. Deu. Com certeza. Foi há mais de anos, família, que eu falo no jacu, né? Quem assistiu a última... Uma live que eu fiz, há quase um ano atrás, e eu ainda falei, né? Eu nunca mais vi o jacu aqui, cara. Nunca mais vi o jacu. E eu disse que se eu avistasse o jacu, eu iria atirar no coco. No cocão. Com quem? Com a Black Hawk. Depois de um ano, apareceu. E com quem que eu tô? Com a Black Hawk. Eu só não quis fazer o disparo. Porque eu não vim pra caçar. Certo? Eita! Mas é monstro, família. Esse aí, com certeza. Eu teria que deixar uns cinco dias na panela de pressão lá, porque é um monstro. Monstro. Grande, cara. Ia dar metade da... Da nossa Black Hawk aqui. Eu uso livre. E aí, família? Firmes? Gostaram aí da... Da caçadinha aí, da... Pois é, né? Não veio o Juriti, cara. Só a voante. Só a voante. Então eu parei. Quis parar por ali. Não, não, não. Se é pra pegar a voante, lá em casa, então. Né? Deixa ver, mas... Tomaram conta as voantes aí. E as Juriti sumiram, cara. Sumiram. Né? Ainda tô com isso na cabeça, tá, família? Eu vou tentar bater três com um disparo. Certo? A gente tá sem suporte lateral pra filmar. Mas... Logo que a gente resolver tudo, eu vou tentar pegar três com um disparo. Boa sorte pra nós. Olha, Black Hawk, eu sei que tu ia derrubar, Black Hawk. Eu sei que tu ia derrubar no cocão. Eu sei que tu ia derrubar no cocão. Mas... Fica pra uma próxima aí. Se... Se a caça é pra ser minha, ela vai vir de novo. Se eu disser pra vocês que uma Jardinil, a mola, consegue abater uma asa branca lá em cima num topo, ó. A 15, 20 metros. Uma Jardinil, a mola, com o chumbinho pro Max. Se atirar lá em cima na copa, lá em cima dá uns... 13, 14 metros, 15 metros. Uma asa branca, ela vai derrubar. Ela derruba. Mas é questão da precisão, do acerto. Tem que acertar com precisão. Uma parte letal. Só que muitas, às vezes, ficam errando o disparo. Ah, a carabina não presta. E não sei o quê. E a gente vai falar, não, amigo. Tu tem que tirar com precisão. Tu tem que treinar. Só que muitas vezes não adianta. Eles preferem, ah, não. Então eu vou pegar uma mais forte. Aí pega uma mais forte e fica pior ainda. É mais tranco. Mais vibração. E assim vai indo. Só que se eu falar isso, muitas vezes a pessoa não vai gostar. Vocês estão entendendo? Não vai gostar. Tô vendo aqui se caiu árvore, né? Pra mim já começar a pegar lenha. Tá aí, ó. Quebrou algumas coisas, né? Tá caindo, quebrando. Eu já tô vendo os locais aí. Onde que eu posso pegar uma lenha. Que eu não derrubo, né, família? Eu não derrubo a árvore. Eu pego as que caem. O vento derruba. E deu a liga de eu ver se já coa aqui em cima. Rapaz, monstro. Tá, meu pessoal? Tamo junto. Desculpa aí o vídeo ter ficado comprido. Mas é uma troca de ideia com vocês aí. Firmeza? Fica com Deus. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.